Em Sorocaba, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, anunciou a prorrogação do rodízio de água. Quem traz as informações pra gente é o Walter Kallis, direto de Sorocaba. Oi, Walter, boa tarde. Olá, Karina, muito boa tarde. Isso mesmo, os profissionais do SAI decidiram continuar com o rodízio no abastecimento de água nos bairros do Éden, Zona Industrial, Cajuru e Aparecidinha. Mas uma avaliação sobre os resultados desse rodízio será feita em sete dias. Esse rodízio continua com 12 horas seguidas de abastecimento e outras 12 horas sem água. Os bairros das regiões do Éden, Zona Industrial e Aparecidinha permanecem abastecidos das 6 da manhã até as 6 horas da tarde, enquanto que o Cajuru vai receber água no período das 6 da tarde até as 6 da manhã do dia seguinte. Os números analisados pelo SAI mostraram que, de uma forma geral, a população das regiões do rodízio economizou no consumo em cerca de 25%. Mas ainda vale a atenção quanto às represas Castelinho e Ferraz, que estão nos mesmos 15% de sua capacidade máxima, e Ipanemim apresentou uma melhora e subiu de 18% para 20% e já Itupararanga continua em torno dos 60%. Eu volto aí no estúdio com você, Karina. Obrigada, Carlos, pelas suas informações, mas a população tem que continuar ajudando, economizando água, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.